A transformação sempre é algo que acontece por dentro das pessoas. Quando a gente fala de construir transformadores, parece que é uma coisa que alguém constrói. Talvez aí seja o primeiro tópico para a gente pensar um pouco. A ANCHAN, como a Câmara Americana de Comércio, Associação de Empresas, trabalha para fomentar o ambiente de negócios de modo a construir um ambiente transformador para as empresas, pessoas e negócios. Então, como a voz do empresariado na Bahia e no Brasil, a gente espera construir um ambiente propício à construção e transformação constante. A ANCHAN, como a Câmara Americana de Comércio, Associação de Empresas Então, som, silêncio, som forte e som certo. Vou olhar para a minha mão. A ANCHAN A ANCHAN A ANCHAN A ANCHAN A ANCHAN O que a gente espera é que a gente oportunize essas pessoas que aqui estão, fazer a mesma coisa dentro das suas empresas, trabalhar essa ambiência para que essa ambiência, realmente, através dela, a gente consiga o engajamento das pessoas em torno da organização, em torno dos seus propósitos. ANCHAN A transformação começa quando o ambiente é favorável para isso. O quanto que a empresa tem um espaço, um ambiente favorável à mudança, ele é aberto para que as pessoas possam sentir parte da gestão, ou seja, uma gestão compartilhada. Uma empresa onde o colaborador chega como dono do negócio, ele tem uma visão empreendedora. Quando você tem esse ambiente favorável, é possível construir um ambiente com agentes de transformação. ANCHAN O mundo muda, se transforma também muito rápido. Não dá para ter sempre o mesmo estilo de gestão, a mesma maneira de liderar as pessoas, de cuidar das pessoas. ANCHAN Estamos num momento extremamente importante de ter mais transformadores, porque precisamos de uma mega transformação no país. Então, talvez, criar um contexto que faça com que mais pessoas decidam se transformar. Mas, essa seria a prioridade maior. Por outro lado, talvez, o tópico que está relacionado com isso é transformar em que direção e para quê. Talvez, essa seja uma outra reflexão super importante quando a gente fala de transformadores. A exercidade estratégica de transformadores. Quinta, besamos nós. Quinta, besamos nós. Um abraço!